Um recadinho antes da gente começar o vídeo galera, agora temos o nosso canal no Discord O link está na descrição pra você poder falar diretamente comigo e com o resto da nossa comunidade E agora vamos para o vídeo Bom galera, seguinte, bem vindos a mais um vídeo E vocês me pegaram aqui no meio do trânsito, sim, eu estou dirigindo aqui, eu não estou olhando para a câmera Porque eu estou dirigindo, tá? Então se estiver gravando errado, me desculpe Eu esqueci o suporte em casa Seguinte galera, eu estou com um projeto aqui para fazer É coisa simples, é coisa simples, mas é um negócio que eu tenho que fazer aí que vai me ajudar muito Que vai ser um suporte para a câmera Aquele stand, steady can, alguma coisa assim E eu vou fazer ele com um cano de PVC, então a gente está indo buscar as peças agora E já já eu termino de falar com vocês, deixa eu terminar de dirigir aqui Não, mas é legal que a pessoa esquece o bagulho, o suporte Que vai servir de molde em casa Aí tem que voltar, sorte eu não estou longe de casa, né? Eu não gasto tanto combustível Mas, né? Espera aí, vamos trocar a marcha Agora vamos até em casa lá buscar, porque o idiota aqui esqueceu Protótipo de inteligente Aí, agora aqui, ó Eu já estava esquecendo, olha o bagunça do quarto Peguei esse cara aqui também que eu vou precisar dele É, alguém quer um currículo? Estou precisando Vamos embora Bom, galera, voltamos, então já peguei as coisas aqui Agora a câmera já está no suporte Aí já fica melhor até para eu dirigir Mas, segurança em primeiro lugar Vamos colocar assim para vocês, vamos embora Vocês não saem a voando Porque está ligado, né? Segurança em primeiro lugar Beleza Agora não vai cair o tripé Mano Viu? Eu sou um exemplo, cara Eu sou um exemplo para crianças, ó Nunca andem no carro Sem sim de segurança Eu sou um exemplo Eu sou um exemplo, cara Eu sou um exemplo, cara Wait for them to ask you who you know Please obey any sudden moves You don't know the half of the abuse All my friends are heathens, say it's love Hey, ali tinha uma vaga Vamos parar por aqui Sempre tem vaga Oh, uma Fardy Ranger Eita caramba Quase peguei na guia Eu acho que eu peguei na guia Não sei Olha aí, ó Eu não sou de todo perfeito, não Baliza meu calcanhar de Aquiles Voltamos já Chegamos na loja Já avistei o japonês ali Fala, Atos E aí, sou doido Seguinte Tá gravando? É o mesmo vlogzinho que eu tô montando o bagulho Preciso de seis joelhos, três quarto Quatro T soldável Três T com rosca Peraí Vamos lá Vamos lá A few inches later É, o japonês foda E aí, pessoal Beleza Quanto vale? Falou então Nossa Deus Valeu Beleza, coisinhas compradas Vamos pra casa Né Vamos embora Fui Casa agora aqui, ó Já tô com as peças que eu precisava comprar Cano tem aqui em casa, então Poder fazer Seguinte, galera O molde O modelo, né Desse aqui Eu fiz igual do canal Que eu vou deixar na descrição aí Porque Como eu não tinha ideia de molde Ou como era um suporte desse Né É a primeira vez que eu tô vendo um E fazendo um E também vai ser a primeira vez que eu vou usar Eu, pra pegar uma noção Eu assisti alguns vídeos De como manusear De como Como que era um desses assim Como fazer um você mesmo Né Porque ninguém é de ferro Né Eu sou criativo Mas nem tanto Porém Pra não ficar Extremamente igual Ou seja Uma cópia Eu vou dar uma modificada aqui Os pontos de Os pontos de Onde vai ficar a câmera Tipo Aqui Né Um ponto que vai ficar E esses outros dois aqui São pra luz e microfone É igual do Coisa O modelo é igual Porém Eu vou colocar rolamento aqui Vou tentar colocar rolamento aqui Eu acho que eu tenho uns aqui Que podem ser que dê certo Por que colocar rolamento? Pra poder dar mais estabilidade No Na hora de você manusear Por exemplo Eu posso virar a mão do jeito que eu quiser Que ele não vai ficar chacoalhando a câmera A não ser que eu fique Assim Desse jeito Mas Eu creio que isso vai dar mais estabilidade Porque todo o peso vai estar aqui embaixo Então ele vai fazer igual o pêndulo Eu queria fazer aquele estabilizador de mão Que você faz assim com a câmera A câmera continua no lugar Tá ligado? Isso sim Seria legal Eu tenho até algumas ideias De como fazer estabilizador Todos os que eu vi Esse tipo de estabilizador Na internet É muito complicado, cara Eu quero alguma coisa simples Alguma coisa feita por mim O estabilizador, então Vai ser feito por mim E esse aqui É só o suporte de mão Sterecam Pra que ele ficar gravando assim Você fica assim, ó Né? Fica assim, ó Você tá conseguindo ler? Ó, tá facinho de ler Ó, lê aí Vai, lê, lê Vai Com o Sterecam A gente já não vai ter esse problema Mesmo quando eu tento ficar O mais parado possível Minha mão treme, cara Então Esse estabilizador vai tirar isso Né? Então Vamos A obra Bom Vamos lá Abrir aqui o meu Laboratório secreto E Ah, não De novo não, bicho Espera um pouco Bom, galera É o seguinte Agora eu vou prosseguir Com a montagem Eu já terminei aqui Eu já fiz os SpeedGate Spinner Entendeu a piada? Entendeu? Foi uma piada, viu? Ó Ó Piada Ha Eu trabalho com piada e qualidade E É o seguinte, galera Eu já terminei Essas aqui vão ser as bases Onde eu vou prender O suporte da câmera Que fica preso aqui No tripé Mas eu vou também usá-lo aqui Talvez mais pra frente Eu compre um Só pro... Só pra isso Porque não é tão caro, né? É que agora eu tô realmente Sem dinheiro Então É, eu gastei tudo com isso aqui Tudo que eu tinha eu gastei Com essas conexão aqui, ó Bom A gente tem aqui Três Seis Sete cotovelo Deixa um aqui Que eu peguei um de reserva Só pra Eu tinha um aqui de reserva Aqui em casa Porque Vai que algum quebra, né? Do jeito que eu sou desastrado Pra caramba Tenho Quatro T's aqui Quatro T's desse E Três T's desse E os tapões Aqui o que que eu fiz Eu coloquei Essa parte aqui do parafuso Não tem rosca Então eu travei Essa porquinha aqui dentro, ó Não sei se vocês conseguem ver E tem mais duas Que eu Isso aqui vocês vão ter que fazer a parte Tem mais duas Aqui pra cá Né? Eu travei esse tampão aqui, tá? Esse tampão tá travado Eu não consigo mexer Pra ele poder ficar bem sólido E tem duas outras porcas aqui Uma travando a outra Deixando só o suficiente, ó Pra ficar isso aqui Por quê? Porque essa parte aqui Tem que ficar menor Que o O encaixe Do Da câmera, né? Porque Pra ela não bater Lá no fundo do Não bater no fundo Da rosca Do suporte da câmera Lá Do encaixe pra câmera Porque Ele tem que travar a câmera Pra câmera não girar Então ele trava Fazendo pressão aqui É o mesmo princípio De intertravar As duas Porquinhas aqui dentro Pra uma não girar E elas podem ficar estável Depois de montar Eu mostro pra vocês Então Eu fiz três peças dessa Aí a gente tem Onze dessa aqui Que a gente vai usar Pra encaixar um no outro A gente tem que dar uma lichada Temos duas de oito Eu tenho que dar uma lavada Nessa aqui Que tá meio suja E Tenho Essas duas Duas? É quatro, caramba Ai, eu esqueci de cortar uma Esqueci de cortar duas Eu tô ruim na matemática São quatro de Quatorze centímetros Volto já Bom Cortei aqui os dois que faltavam Agora vai começar o processo Bem chato Que é lixar Bom galera O passo a passo Eu vou deixar o link Na descrição Pra vocês verem aí Porque A ideia O coisa não é meu O protótipo não é meu Eu vou só dar a minha aperfeiçoada Então depois O que eu aperfeiçoar Eu mostro pra vocês Mas O protótipo de como monta Eu vou deixar Na descrição aí Pra vocês poderem ver E Vamos prosseguir aqui Com a montagem Simbora 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 Bom galera Está terminado Está aqui o nosso porte Eu fui seguindo ainda o vídeo Da menina Que eu botei aí nos comentários Nossa, quase que eu falei errado Mas agora Falta a gente pintar Eu não vou pintar ele todo, porque o que eu vou fazer de diferencial Aqui, 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 aqui Eu vou colocar a borracha Que é para não ficar escorregando a mão E ficar também mais confortável Porque minha mão é grande, então só esse caninho Fininho aí Não vai dar muito certo Eu falei que eu ia tentar fazer O negócio do estabilizador Aqui com rolamento, porém não deu Galera, essa parte aqui Fica muito pesada E... bom Eu achei melhor por não fazer Eu coloquei também aqui assim Coloquei mais os dois pedacinhos de cano que sobrou Porque sobra, está um pouquinho de cano Sobra dois pedacinhos Para você poder fazer o pezinho e não ficar pegando o parafuso Assim no chão Entendeu? Porque senão ele fica... Estou torto E para a gente poder gravar ele assim De cima para baixo e tal E ficar bonito Bom Agora vamos Botar a mão na massa Porque agora nós temos Que pintá-lo Volta a hora que ele tiver pintado E para a gente poder gravar ele assim E para a gente poder gravar ele assim E para a gente poder gravar ele assim Volta aqui no meu quarto e finalmente está pronto o nosso suporte Ele ficou bem da hora Eu gostei muito de usar ele Eu dei uma testada nele aqui E eu vou testar agora com vocês Como é que ele... Como é que está Como é que ficou Cara, eu gostei muito de ter feito esse suporte Por quê? Porque simplesmente... É muito diferente gravar com ele A imagem fica muito mais estável Vocês podem ver Que qualquer tremelique que dá na minha mão A imagem fica toda tremelicada Daí ó Eu estou falando com vocês A imagem da tremelique Se eu for trocar de mão A pior é que eu estou gravando com a esquerda agora A esquerda é a que menos fica estável Olha a minha máscara no fundo aqui Pelo menos eu estou me guiando pela minha máscara Eu não sei vocês Ela fica toda tremelicada E pá E bola assim Então aí eu achei melhor a gente fazer esse cara aqui Ele está pronto Aqui Eu usei borracha para não ficar... Borracha não É EVA para não ficar... Como é que fala? Escorregando a mão Colei com cola de sapateiro mesmo Que daí dá mais... Não fica tão... Solta Igual os... Como é que fala? Igual os cabos das espadas ali Que eu faço E vamos botar ele aqui agora Vamos botar assim Vamos encaixar aqui Só tenho que pegar um pedacinho de palito de dente aqui Que é o seguinte O nosso suporte de fábrica Ele é um pouquinho pertinho Olha aí Acho que deu Então beleza Pronto Imagem bem mais... Como é que fala? Bem mais estável agora A única coisa que vocês vão ver se mexer É o fundo, cara Porque eu estou virando na minha cadeira Mas olha só como fica bem mais estável Isso que eu estou segurando com as duas mãos Mesmo eu segurando com uma mão só Vem mais fácil e treme bem menos Agora para poder fazer as filmagens do... De... Lá fora Ou mesmo mostrar setup Que nem eu estou fazendo aqui Vocês viram A atualização do meu setup Eu botei essa tela aqui Uma porcaria? É uma porcaria Ela toda hora dá um bug? Toda hora dá um bug Mas é o que nós temos, né? Ela é recalchutada, digamos assim Ela não está prestando E esse aqui O meu setup Vocês já conhecem Está desligado ali o mouse Para poder conectar o... O celular, né? A gente descarregar os vídeos Que daqui a pouco eu vou editar, né? Logo depois disso E bom, galera Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo De... Dessa minha nova atualização de setup Espero que vocês tenham gostado E assim como me ajudou E assim como me ajudou Eu espero estar ajudando vocês É assim como... Esse outro canal que está aqui embaixo Na descrição me ajudou Eu quero estar ajudando vocês A terem mais ideias Do que fazer Porque nem sempre você precisa ir lá E gastar 100, 200 contos No equipamento Ou seja, que você pode Fazer um simples E com a mesma funcionalidade em casa Então é isso aí, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram Deixem um like E se você ainda não é inscrito no canal Eu quero que você se inscreva E aperte esse botão aí Do se inscrever aí E show de bola E até a próxima Falou-se E aí E aí